As oito e trinta e dois, mais uma informação, uma vacina experimental contra a AIDS ou vírus da HIV desenvolvida pela Universidade Duke nos Estados Unidos, obteve sucesso contra a doença. E nós então, diante da relevância dessa informação científica, nós pedimos aqui ao doutor Raikon Teixeira, infectologista do Hospital Sírio-Libanês, pra conversar conosco. Doutor Raul Sion, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Doutor Raul Sion, qual é a importância que tem essa descoberta, né, pra que essa doença possa ser controlada? Heródoto, novamente, essa é uma ótima informação, né, a gente precisa reforçar sempre que as vacinas são a descoberta, uma das descobertas de medicina mais importante de todos os centros, que ela serve aí pra gente evitar, né, ou não ter doenças graves, que são doenças que podem ser preveníveis, né, à base das vacinas. E o HIV, mais uma vez, entra, então, né, nessa rota como um alvo a ser estudado, tentado, né, através de vacina, porque ainda hoje a gente tem um elevado número de casos novos, né, depois de mais de 40 anos, né, do início da pandemia, a gente tem um elevado número de casos no mundo e no Brasil, a gente tem mais de um milhão de casos novos por ano, mais ou menos no mundo, no Brasil, mais de 43 mil pessoas que se infectam todos os anos, é muito importante que a gente siga buscando, né, medidas de proteção, medidas que evitem a infecção. Então, escutar de novo que tem uma vacina aí que foi, né, desenvolvida e que pode ser uma vacina de uso amplo, depois dos estudos, é muito importante, porque o HIV, né, ele consegue fazer um escape importante de tudo que já foi desenvolvido em termos de vacina de proteção até esse momento, inclusive uma vacina muito, em princípio, que se achava que era muito próspera, que era da Johnson, né, um estudo chamado Mosaic, do que o Brasil participou e que era, em princípio, muito promissor, é, prometia fazer a defesa de várias formas contra o vírus e não deu certo agora em 2022, 2023, depois de andar em avanços voluntários. Então, é, escutar aí uma nova possibilidade de uma vacina contra o HIV nos traz de novo aí, né, a esperança que a ciência consiga, em algum momento, fazer essa barreira, né, da infecção por meio de vacinas. Hoje a gente tem, né, a barreira por outra, por os métodos biomédicos que a gente chama, né, através de medicações, né, através das porfinaxias, mas a gente conseguir desenvolver uma vacina eficaz seria algo muito importante pra todo mundo. Doutor Raul, senhor, então, nós temos, ah, aproximadamente 43 mil pessoas infectadas por ano no nosso país. É, numa vez infectadas, o tratamento, então, é um tratamento, ah, vamos dizer assim, ah, tem sucesso, não tem sucesso, também avançou nesse sentido. Qual é a sua avaliação, doutor Raul, senhor? Bom, Euraldo, hoje a gente pode dizer que depois de 40 anos a gente evoluiu muito rápido em relação ao tratamento e também algumas prevenções, né, hoje a gente tem o que a gente chama de profilaxia pré-exposição, né, pra você toma remédios pra não se infectar com o vírus. Então, hoje, né, essas 43 mil pessoas por ano, em média, no Brasil, que ainda se infectam, se elas souberem do diagnóstico, ou seja, se elas forem e fizerem um exame, que isso é o mais importante de tudo, no ano de 2024, né, nos anos atuais, a gente prega que as pessoas têm que se testar. Se a gente não testa, a gente não sabe, e aí que hoje em dia mora o problema. Por quê? Porque hoje o tratamento ficou muito eficaz, né, é um tratamento à base de remédios, que são, o Brasil é um pioneiro, né, é um exemplo de tratamento mundial, a gente distribui as medicações gratuitamente através do SUS, e hoje o paciente tomando dois comprimidos ou um comprimido, dependendo do esquema que ele possa estar usando, dos sistemas iniciais, ele está no controle do vírus e tem uma vida normal, como se ele não fosse infectado, ele pode fazer de tudo e tem as perspectivas de vida, toda a sua vida seguida normalmente. Então, hoje, houve uma mudança muito grande em relação ao tratamento, às perspectivas, mas hoje a gente ainda considera que é um tratamento para o resto da vida, né, ao longo da vida inteira, a pessoa tem que continuar tomando remédio, ela não pode parar. Então, apesar de toda essa evolução relacionada ao tratamento do HIV, a expectativa de vida, a qualidade de vida, que é mais importante também, se a gente conseguir reduzir a quantidade de casos novos, uma hora, provavelmente, a gente vai conseguir, com tudo que já se desenvolveu hoje, em termos de prevenção, talvez, ou erradicar, ou talvez também para o futuro, a gente discutir a cura, né, que cada vez mais se fala nisso, mas tornando a doença mais controlada, uma doença talvez que a gente se infecte, mas que tenha resultado, ou que o número de infecções seja tão baixo, e a gente consiga fazer um controle bem melhor do que esse mais de um milhão de casos por ano em todo o mundo. Perfeito. Dr. Raul Chão, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Eu que agradeço. Tudo de bom. Bom dia a todos. Igualmente. O médico Raul Chão Teixeira é infectologista do Hospital Sírio-Libanês.